Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço o teu coração Conheço você por dentro E por conhecer Quantas vezes você está sorrindo Mas por dentro está chorando Por fora tem a cicatriz Mas por dentro está sangrando Mas eu conheço o teu coração Conheço você por dentro Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe Tua história eu já tinha escrito Filho Só parece que é o fim que vai morrer E o desespero toma conta do seu coração Mas eu não perdi Perdi não Mas eu não perdi não O controle não Eu não perdi o controle não 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 Não perdi o controle Pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Venderam ele estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de Betés estava esquecido No cego Bartimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido O carpinteiro estava esquecido Venderam ele estava esquecido Prenderam ele estava esquecido Deram uma cruz pra ele estava esquecido Na veia dolorosa estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No primeiro dia estava esquecido Eu não perdiu o controle Não perdi o controle Não perdi o controle Não perdi o controle Não perdi o controle E eu não perdi o controle, não Não perdi o controle, não Não perdi o controle Não perdi o controle